Fui lá no fundo para um dia, uma mocha tirando dor Roberto Carlos me fez companhia, uma canção entre nós Que vontade que mais te tiver, por onde será que cê anda? Foi você que me criou, pode o quê? Santo Amirão Bora, vai, guerreira, vai Vai, guerreira, vai Oh, guerreira, vai Deixa de olhar pra trás Vai, guerreira, vai Guerreira, vai Fui entender o meu nome adial Sem palma, voz de anjo Cantar é pra mim essencial Caminho de viver lutando É, força do papel do tropical Rock e roll de um traute baiano Liberou na altura do mar Batizada pelo santo Caetano Yeah Bora, guerreira, vai Vai, guerreira, vai Oh, guerreira, vai Deixa de olhar pra trás Vai, guerreira, vai Guerreira, vai Vai Apoio Apoio 60 90 90 80 € 99 91